O prefeito Vaguinho acabou de inaugurar o hospital infantil aqui de Belfor Roxo e Belfor Roxo tem uma situação interessante porque as urnas elegeram cinco mulheres, cinco vereadoras. É a maior bancada feminina do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com pelo menos três aqui que estão participando da inauguração. Três que estão participando da inauguração. Eu vou conversar com ela. Qual o seu nome? Cristiane Guedes. Cristiane Guedes, como é que você consegue conciliar o seu mandato como mãe e também como vereadora? É difícil, é difícil, mas a gente bota Deus na frente e a gente quer o melhor não só para a nossa família, meu filho, mas para o município de Belfor Roxo. Então a gente dá um jeitinho ali, corre um pouquinho lá e a gente consegue conciliar. É difícil, mas dá. Dá para a gente conciliar sim. É difícil, como a Cristiane Guedes falou. É muito difícil, mas nós mulheres temos capacidade de conciliar várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E temos pessoas que nos ajudam diariamente, família, amigos, que estão sempre presentes, que nos dão a forcinha. E para fazer o bem para o outro, sempre, toda ajuda é bem-vinda, todo esforço é muito gratificante. Eu estou muito satisfeita porque estamos no governo de trabalho, né? O Vaguinho realmente trabalha, eu sou uma mulher que trabalha muito, tenho algumas dificuldades, como as minhas amigas aqui falaram. Mas eu digo para você, está passando por esse momento onde está realmente sendo feito dentro de Belfor Roxo uma coisa muito grande, muito diferenciada. Por quê? Belfor Roxo está inaugurando um hospital infantil como mãe. A gente sabe a necessidade de um hospital. Isso, para mim, é maravilhoso.